Master Liga, mas eu só posso contratar jogadores que não vão à Copa do Mundo, ou seja, jogadores de países que não se classificaram pra Copa. E aí, será que dá bom? Estamos aqui no time do Newcastle e temos dinheiro infinito pra contratar. Agora o meu objetivo vai ser montar um puto elenco pra tentar vencer Premier League, UEFA Champions League, e será que a gente vai conseguir? Eu vou começar a contratar por uma dupla chilena, Arturo Vidal e Alexi Sanchez. Dois jogadores chilenos que fizeram parte da geração histórica do Chile, que acabaram não conseguindo ajudar o Chile a ir pra Copa do Mundo. Será que eles vão mandar bem aqui no Newcastle? Mas eu esqueci que, mano, pra montar um timaço, a gente precisa começar com grandes goleiros. Vamos fazer o seguinte? Vamos pegar o Oblak e o Donnarumma do PSG. É, foi incrível que pareça. A Itália não foi pra Copa de novo. Pra lembrar também que o Oblak não foi porque ele joga pela Erlovak, e aí a Erlovak já é mais aceitável, apesar de ter uma boa seleção. Já pegamos os dois goleiros e dois chilenos. Um atacante e um é central. Agora vamos atrás de zagueiros e laterais. Tem muito bons jogadores fora. Pegando mais um jogador da Erlovak é o Skriniar, zagueiraço. Vamos atrás também do Alaba, que pode jogar de lateral esquerdo e também zagueiro. O Sonnuku, é, esse belo nome maravilhoso. Ele é turco e, claro, joga na Turquia. O Constantino Osmarola, zagueiro grego, bom de bola. E pra finalizar a zaga não podia faltar Chiellini, zagueiraço da Itália. O time tá ficando brabo, mas antes de continuar a contratar jogadores, eu tenho que falar da 1xbet, a parceraça aqui do Carol Dedeco. Se você não conhece, a 1xbet é a maior casa de apostas do Brasil e do mundo. Lembrando que é para maiores oito anos, hein? Na 1xbet nós temos futebol, nós temos basquete, temos voleibol e várias outras modalidades. Inclusive a modalidade de EA Sports. Tem CSGO, tem Dota 2, tem League of Legends, Valorant, StarCraft, Raybon6 e muito mais. O melhor de tudo, tem campeonato de pés e FIFA, que é o nicho aqui do meu canal, mano. Muito fácil ganhar uma graninha lá na 1xbet. Logo menos nós teremos o campeonato brasileiro e muitos outros campeonatos no EFootball 22, o Mundial de FIFA 22. E lá a gente vai conseguir fazer uma graninha apostando os brasileiros. Carinhas que estão sempre disputando aí títulos, como Gui Fera, isso é brabo. E o melhor de tudo, que na 1xbet vocês conseguem apostar via depósito, boleto bancário e cartão de crédito. E pra sacar, é uma delicinha de tanta rapidez que é. Lembrando que o site é 5% seguro, e utilizando esse cupom que tá aparecendo na tela e que tá no primeiro comentário fixado, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. Fez 100 reais no primeiro depósito, ganha 200, e assim vai. Então não perca, vem jogar o xbet com o Dedeco e vem ser feliz. Pra lateral esquerda, vamos pegar o Spinazzola, italiano. Foi um dos melhores jogadores daquela Euro, vencida pela Itália. Bizarro pensar que a Itália vai ficar fora da Copa, né? Mas ficou mesmo. Pra lateral direita, a gente vai atrás do Atal, jogador da Argélia, que acabou ficando fora ali pra Nigéria no último jogo. Aquele golzinho no finalzinho foi tenso. Pra lateral também, eu vou pegar o Quadrado, colombiano muito bom de bola, e vocês já conhecem muito bem ele. E pra finalizar os laterais, eu vou pegar o Di Lorenzo, mas um italiano no nosso time. Esse joga muito. Começando a contratar volante, não pode faltar mais o italiano Jorginho, que tá jogando muito mal nessa temporada. Mas na última, ele jogou muito. E quase papou o título de melhor do mundo. Vou pegar também o Pianic. Eu nem sabia que ele tava jogando Beziktas, cara. Bom de bola. Pra quem não sabe, ele joga pela Bosna. E a Bosna ficou fora da Copa. E pra fechar os volantes, vamos atrás do Inidid da Nigéria, que fazia muito tempo que não ficava fora de uma Copa, e vai ficar agora de 2022. Pra minha central, vamos atrás do Barella. Mais o italiano da lista, hein? Vamos atrás também do Solseck, da República Tcheca. Que esse é da costa do Marfim. Esse é brabo, hein? Nossa, o Tinho, nosso elenco tá ficando brabo. Mas eu tenho uma sensação que eu esqueci alguém muito foda ali na defesa, ou na meiuca ali de volante ou meia central. Enfim, se eu esqueci, peço perdão. Agora vamos pegar os meias atacantes, pontas e atacantes. E tem muita gente boa aí. Ah! Tinha esquecido o Berratti. Como é que eu esqueci o Berratti? Ele também joga de meia atacante. Ele é mais meia central. Mas vamos atrás do Berratti, é claro. E pra meia atacante, o menino Adegard. Tem história aqui no canal. Ele joga pela Noruega e acabou não indo pra Copa, infelizmente. O já experiente Salernoglu, ou Saranoglu. Eu chamo ele de Saranoglu, muito mais bonito, né? Muito mais gostoso de falar. Não podia faltar o Kevin Campbell. Joga pela Erlovênia. E joga no Red Bull Leipzig. Indo pra ponta, é claro que eu vou pegar Mohamed Salah. Vou pegar também Mahrez. Esse joga muito. E pra finalizar, os pontas direitas, é claro que eu vou pegar o Chiesa italiano. Pra esquerdinha, eu vou começar com o Zaha da costa do Marfim. E é claro que não pode faltar ele, Luiz Dias da Colômbia. Esse daqui tá jogando muito. Pra centroavante, não podia faltar o Zapataço. Ídolo do canal, hein? Além dele, temos a besta enjaulada, Erlen Haaland. Esse é brabo. É uma pena não jogar uma Copa do Mundo. E pra finalizar, não pode faltar a lenda Islatan Ibrahimović. Ele que tá perto de se aposentar, ficou fora da Copa, mas é um baita jogador. E o time ficou assim. Salah, Haaland, Zaha. Se bem que aqui na esquerda, eu não vou de Zaha, não. Eu vou com a lenda, Luiz Dias, brabo demais. Varela, Verratti. Vou jogar sem armador mesmo. Jorginho, Alaba, mas pela esquerdinha. Screen A, Guatal, Spinazzola e Oblak. Ficou um timaço. Mas eu tenho a sensação que vendo esse time titular, vendo as reservas também, eu acho que eu esqueci, no mínimo, uns dois, três grandes jogadores. Vou dar uma pesquisada a mais, porque eu tô sentindo que tá faltando gente boa. É, lembrei só do Aubameyang, que não é um cracaço assim, né? Tem também o Santos, a zagueiraça do Tottenham. Enfim, mas não vai mudar muita coisa, não. O time titular vai continuar sendo esse. E acredito que com esse time aqui, e com as reservas também, se a gente precisar, acho que o time vai ganhar já a Premier League nessa primeira temporada. E talvez a Champions League já na próxima. Vou simular a primeira temporada, mas antes, passe na LJ Imports, a melhor loja de camisas do Brasil. Lá você encontra camisas por um preço baixíssimo. E utilizando o cupom DEDECO10, vocês têm 10% de ponto em qualquer produto da loja. Tem camisa de time brasileiro, europeu, asiático. Tem camisa retrô do Flamengo de 1960, meu amigo, do Vasco também. Camisas antigas de clubes da Europa, Tottenham, Jaxx. Tem muita camisa, eu tenho certeza que você vai curtir. De volta com a simulação. Finalizamos a temporada, o Newcastle foi campeão com muita sobra. 3 derrotas, 4 empates e 31 vitórias. Com 13 pontos à frente ali do Manchester City, que é o melhor time inglês hoje. O Salah foi o artilheiro com 26 gols e em segundo ficou o Haaland com 24. Seria uma prévia do Haaland na Premier League? Ele que tá aí pro Manchester City na próxima temporada. FA Cup deu o Newcastle em cima do Liverpool na grande final, 1x0. E mais uma vez, Salah, artilheiro, com 6 gols. Não botei muitos reservas pra jogar e acho que não fizeram falta também. O time titular encaixou e provavelmente vai ser o time também da segunda temporada. Se você pudesse fazer alguma alteração nesse time que eu fiz aqui, qual seria? Me fale aqui embaixo nos comentários. Eu achei esse time perfeito aqui mesmo ser meio atacante. Achei que rendeu muito bem aqui na primeira temporada e acho que renderia na vida real. Enfim, vamos simular a segunda temporada. Tem Champions League e vamos ver se a gente vai vencer a Champions League. Volto com vocês. Chegando a última temporada, vencemos a Premier League até com mais pontos do que na primeira temporada. Referência ali, 18 pontos pro Chelsea. O artilheiro dessa vez foi o Haaland superando o Salah em 5 gols. Na FA Cup fomos vices para o Chelsea, 1x0 na final. Porém o artilheiro foi nosso. Haaland mais uma vez nessa temporada. Na Champions League passamos com facilidade no Grupo E. Nas oitavas de final eliminamos o Olympiakos 5x1. Nas quartas de final eliminamos o Manchester City 6x2. Na semifinal eliminamos o Napoli e vamos pegar a Inter de Milão que eliminou o PSG na semifinal. Ou seja, Newcastle contra a Inter na final. Assim tá a artilharia. Haaland primeiro mais uma vez com 12. Salah em segundo com 11. Salah na última temporada foi muito mais importante, mais goleador que o Haaland. Mas nessa, Salah tá ficando pra trás. Time da Inter que é um time maço. Inclusive eu tenho alguns jogadores da Inter no meu time, né? Mas convenhamos, o nosso time é muito melhor. Inclusive esse ataque que tá foda. Haaland, Salah e Luiz Dias. Não vou mexer no time. Muitos jogadores evoluindo. O screenar que era da Inter tá aqui. O Haaland evoluiu pra caramba. O Luiz Dias também. O Salah evoluiu também. O Meuka ali, italiano, evoluiu também. Enfim, tá um time maço. E a gente é amplo favorito nessa final. Antes pra final que eu vou jogar. Deixa o like, compartilha o vídeo. E claro, inscreva-se no canal. Tá aí a entrada dos dois times no estádio do Dragão. O estádio da final. Lembrando que você encontra a Champions League toda personalizada. No patch do Marfute. Inclusive a taça que tá belíssima. Olha a pelota! Vamos testar esse time maço. Lembrando que mais uma vez eu esqueci de mudar as numerações. E o contato do Marfute tá aparecendo aí na tela. Entra em contato com o WhatsApp e compre o melhor patch que tem. Pra PC, pra PES 21. É falta. É falta. Já começamos on fire com um gol aqui do Alaba, ó. Ai! Pra ter batido um pouco mais fechado. Salah, 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 Salah. É muito rápido. É muito rápido. É muito rápido! Na hora de finalizar o chute todo torto. Olha o Luiz Gias. Olha aí. Olha aí funcionando. Deixou o espaço aberto o Luiz Gias! Fez o que o Salah não fez. Essa formação aí com três zagueiros é uma delícia. Porque depois que tu pega ali o mano na mão, ó. Ele sempre deixa o espaço. E aí é só aproveitar o laço 1x0. Bora aproveitar que eles mandaram um zagueiro pro ataque, se eu não me engano. E o Luiz Gias tá on fire. Lá vem chegando o Luiz Gias. Aquele cruzamento pro Hallam. Ah! Foi bem marcado. Fazer umas mudanças aqui só pra testar outros jogadores. Ó. Marreis. Talquiza na esquerda. Esser no lugar do Verratti. Donnarumma no lugar do Oblak. Acho que tá bom. Ó, bota aí o Primovit. Vai, bota aí o Primovit ali no ataque. Mas antes tem gol do Luiz Gias. Uh! Tem não. Oh! Aí o cara falta. Vamos lá, lá. Agora é pra acertar, porra. Sem gracinha. Vai! Ah, de novo, mano. Basicamente a mesma cobrança, né? Lá da primeira. Aí, mamei. Oh! Donnarumma! Que defesa, mano. Se faz ali, era a prorrogação. Pra matar, vai. Corre. Ah! Quase deu bom. Mas vai terminar, rapaziada. O Newcastle com os jogadores que não vão à Copa. Vence a Champions League. E eu quero saber de vocês. Esse foi o time perfeito dos jogadores que não vão à Copa? Faltou alguém? Me fale aqui embaixo nos comentários. Eu tô na dúvida, cara. Se eu esqueci alguém. Se é. Esse foi o melhor time. Me fale aqui qual seria o seu time dos jogadores que não vão para a Copa. Eu vou me despedindo aqui. Dicas de experimentos aqui embaixo nos comentários. Beijo do gordo. Até a próxima. E fiquem com a comemoração. E fiquem com a comemoração. Legenda por Sônia Ruberti